Bom dia, Natan. Bom dia. Se for olhar no geral, as mudanças foram poucas, né, Natan, no elenco campeão de quase tudo em 2021 para 2022. Facilita para vocês, jogadores, em termos de entrosamento, quando mudam poucas peças? Sem dúvidas. Aqueles que chegaram também, chegaram para agregar ainda mais, né, como o Fábio, a Demi, é o Cartilho, retornando de empréstimo, o Vitor Mendes, então, são jogadores fundamentais, então, dentro do nosso elenco, vem para nos ajudar e temos um grupo muito fortalecido, né, do ano passado. Então, espero que a gente possa fazer um grande ano e conquistar grandes objetivos pelo clube. Ô, Natan, bom dia, Igor, da Rede 98. Eu queria que você comentasse sobre as diferenças, né, do trabalho, da ideia defensiva entre o Kuka e o Tony Mohamed, ainda que tenha sido pouco tempo de trabalho por enquanto, mas nas orientações ali para vocês, a defesa foi um dos pilares do Atlético na temporada passada. Bom dia, Igor. Então, como você mesmo disse, né, pouco tempo de trabalho, mas ele tem procurado orientar bastante, falar bastante nos treinamentos, nos jogos. Então, isso a gente vai crescendo no dia a dia, defensivamente, mas ele quer uma equipe bem agressiva, desde o início do jogo, pressionando, então, isso facilita ainda mais para a defesa, né, e que a gente possa tomar poucos gols aí nessa temporada novamente, porque nós fizemos uma grande temporada no ano passado, não só defesa, como o time todo, né, então, um cooperando com o outro para a gente se tornar ainda mais forte. Natan, Pansieri da Itatiaia, bom dia para você. Sobre essa questão até do momento, né, início de temporada ainda, a importância, né, de ter essa mescla de times, essa alternância de times, essa preparação que é feita aí na cidade do Galo, vamos ser bem sinceros, né, a pré-temporada ainda não acabou para vocês, né, tudo isso é tão importante pensando a médio e a longo prazo durante a temporada, né, Natan? Bom dia, com certeza, isso a gente vem galgando degrau por degrau, né, então, preparação física, fisiologia tem sido muito importante nesse quesito, assim, dia após dia, então, tem cuidado dos nossos números, do nosso condicionamento físico, então, jogo a jogo também a gente vai buscando um ritmo, né, então, isso é muito importante, o Turco tem dado muita oportunidade para todos, tem oportunizado todos para jogar da minutagem e chegar todo mundo bem preparado para o resto da temporada. Oi, Natan, bom dia, Marcos Botelho da Rádio da Massa Atleticana. Pela sua idade, o seu bom futebol em 2021, é natural que você seja um dos jogadores mais valorizados do Atlético e com isso surge o interesse de outros clubes. Queria saber de você como você tem lidado com isso, algum clube monitorando o seu futebol, podendo apresentar, quem sabe, alguma proposta para o Atlético, como você tem lidado com isso até para se manter focado e continuar apresentando um bom futebol. Bom dia, Botelho. Então, minha cabeça está super tranquila em relação a isso, meu foco é totalmente no Atlético, né, se caso chegar alguma proposta, o clube vai direcionar junto com a minha família, então, estou bem tranquilo em relação a isso, vou continuar fazendo o meu trabalho bem feito, ajudando a minha equipe a crescer ainda mais, para que a gente possa conquistar grandes conquistas aí esse ano. Bom dia, Natan. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Natan, gostaria de saber a respeito da pré-temporada, como foi citado pelo companheiro. O Atlético já tem uma decisão agora no dia 20, diante do Flamengo, uma Supercopa. E também o início já de uma Copa Libertadores, já está batendo aí na porta. Quanto que você acha que o elenco estará 100% fisicamente e também taticamente com entendimento do trabalho do novo treinador, o Tony Tu? Obrigado. Bom dia, Pato. Então, uma pergunta muito importante, né, até nós também, fica na expectativa quando a gente vai responder à altura, né, o que o treinador está pedindo. Então, a gente tem que se preparar dia após dia, procurar evoluir nos jogos, procurar evoluir nos treinamentos, que é muito importante para que a gente possa chegar muito preparado para o jogo do Flamengo, né. Então, ele está fazendo isso, dando rodagem, dando minutagem a todos, para que no dia 20 a gente possa fazer uma grande final, porque vai ser um jogo muito difícil, né. Então, a equipe deles também não tem jogado, não sei quando pode atuar. Então, a gente tem essa vantagem, né, de estar saindo na frente. Então, a gente é se preparar bem para a gente fazer uma grande final e fazer uma grande temporada. Oi, Natan Lima, da Rádio Minas. Bom dia, aqui de Divinópolis, vizinha à tua querida Oliveira, né, cidade belíssima, parabéns, viu. Ô, Natan, sem querer escalar uma defesa, porque caberá o treinador, mas, obviamente, a gente imagina você e o Godinho, já que o Júnior Alonso saiu, né. E o Godinho é diferente do Júnior Alonso. O Alonso era o mais jovem, um zagueiro muito veloz, e o Godinho já vai belar 36 anos, e é um zagueiro mais de posição, mais posicional. Como é que essa diferença, como é que você vai trabalhar com um novo zagueiro, diferente do companheiro da temporada passada? Olha, não temos nada definido ainda, né, quem irá jogar. Então, como eu tenho jogado com o Hever, jogando com o Igor Rabelo, com o Mikael, o Vitor Mendes, que chegou, então o Godinho chega para agregar, né. Então, é um cara muito experiente, então tem uma rodagem grande, e foi muito vencedor. Então, espero aprender com ele, aprender com todos, e espero que a gente possa fazer um grande trabalho juntos, e buscar evoluir a defesa, em todos os aspectos. Então, é se preparar bem, e ele chega para agregar bastante. Bom dia, Natan Silas, do Portal Fala Galo. Ainda pegando o gancho do Oliveira ali, do Delo Lima, desculpa, acho que eu pulei, né. Bom, depois você vai então, Dela. Pegando o gancho dessa última pergunta, você chegou ano passado, e se firmou como titular, e hoje todo mundo fala, quando vai discutir, qual vai ser o time titular, você sempre está relacionado independente do companheiro. Agora, chegando o novo companheiro, você também está sendo citado como o titular ao lado dele. como é que você acha que o Atlético vai fazer agora, para se proteger um pouco mais a zaga, com essa nova dupla de ataque, tendo você com um pouco mais de velocidade, do que o seu companheiro? É um papel do treinador, né. Então, temos uma linha de quatro bem protegida, né. Ali na frente tem o Jair e o Ala, que têm ajudado bastante, né. Foram fundamentais na temporada passada, espero que nessa temporada eles possam continuar nos ajudando, desempenhando um bom papel, né. Então, isso a gente vai treinando no dia a dia, para a gente ir evoluindo e melhorando em todos os aspectos, né, que é muito importante, tanto defensivamente quanto saída de bola. Então, é um quesito muito importante que o treinador tem trabalhado. Espero que a gente possa fazer, continuar evoluindo, para que a gente possa fazer grandes jogos e se defender muito bem. Ô, Natan, você citou aí a questão do Godin, né, jogador muito experiente, multicampeão, disputando aí, indo para a quarta Copa do Mundo. Mas com a saída do Júnior Alonso, provavelmente, além de jogar mais com o Godin, você vai ter mais oportunidade de jogar ao lado do Hever, né, que é um dos maiores zagueiros da história do Atlético, tecnicamente indiscutível. Como que você pretende aproveitar esses momentos ao lado de dois jogadores tão grandes na posição, que já tem uma carreira toda construída e você ir no auge, ou iniciando o auge da sua carreira? Olha aí, Igor, vou procurar buscar o que eles fizeram de melhor, né, na sua carreira, procurar conversar. Na primeira semana que ele esteve aqui, já procurei conversar com ele. É um cara muito aberto, assim, muita gente boa. Então, vem para contribuir, para ajudar o nosso grupo, né, um cara líder. Então, ele e o Hever vão ser fundamentais dentro do nosso grupo. Então, espero aprender com eles e continuar evoluindo para que eu possa alcançar meu alto nível mais ainda. Então, é continuar crescendo com muita humildade, com muito trabalho, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Natan, bom dia. Telo Lima, da Rádio Imperatriz, WTJ Esportes. Natan, o Atlético, na chegada do Turco, usou dois zagueiros no primeiro jogo. No segundo jogo, ele teve a proposta, no segundo tempo, de entrar com três zagueiros. Eu gostaria de saber de você, Natan, você teria preferência hoje de atuar com três zagueiros ou prefere atuar com dois zagueiros? Obrigado, bom dia. Olha, eu não tenho preferência. Eu tenho preferência de jogar, né. Então, o que o Turco optar, optar, então, a gente vai fazer de tudo para jogar, para desempenhar um bom papel, né, sendo com dois zagueiros, três zagueiros. Isso ele quem vai decidir, dentro de campo, no dia a dia, no trabalho. Então, isso é muito importante. A gente está muito preparado para que o que ele optar, a gente possa desempenhar um bom papel. Natan, Panciere, mais uma vez, aqui da Itatiaia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse clima, né, porque a impressão que a gente tem é que o clima na cidade do Galo permanece bem legal, né, do ano passado, né. A gente vê ali o Turco com vocês já integrado. Como que está sendo essa fase de adaptação de vocês com o novo treinador também, conhecendo os atletas? Eu acho que isso é perceptível, né, o quanto que vocês estão felizes no Galo, né. Olha, ele deixa um clima muito leve, né, então é um cara que dá totalmente abertura, assim, ele e a comissão. Então, desde quando ele chegou, ele já vem colocando o grupo para cima, né, um alto astral, super alegre, então, e é um cara muito positivo também. Ele passa essa positividade para a gente, então, dentro do grupo, ele está sendo muito querido, e espero que ele possa fazer um grande trabalho junto com a nossa equipe, né, e possa elevar o nosso nível ainda mais, possa nos ajudar e continuar crescendo para fazer uma grande temporada. Natan, novamente Lima, o Atlético ano passado com você, foi grande revelação, ganhou tudo, menos a Libertadores. Este ano, o patamar está bem em cima. Entre vocês, jogadores, ganhar Libertadores é uma necessidade, uma obrigação, uma prioridade? Olha, não vejo como obrigação, né, em todos os campeonatos, a gente tem que chegar muito preparado, então, naquele momento, não fomos para a final, então, mas, vida que segue, então, a gente fez uma grande temporada no ano passado, conquistando três títulos, então, eu pude estar presente só no brasileiro, então, na Copa do Brasil não pude jogar, pois, já tinha jogado pelo Atlético Goianiense, e espero que esse ano, eu posso fazer quatro grandes competições, então, espero ajudar e contribuir para o nosso grupo, e espero que a gente possa conquistar grandes feitos, como a gente fez no ano passado. O Natan Delo, novamente, Natan, a gente viu que o trabalho do Cristiano Lourdes foi um trabalho que surgiu bastante efeito, já visto que o Atlético manteve o mesmo no comando da preparação física, mesmo trazendo outro preparador físico. Gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que é feito na preparação física do Atlético. O Cristiano é muito querido dentro do nosso grupo, então, ele super entende o lado do atleta, é um preparador que entende muito, então, sabe muito do que está fazendo, e tem nos preparado fisicamente muito bem. Dia após dia, a gente tem feito trabalho com bola, mas acaba sendo físico também, então, é um cara super do bem e tem nos ajudado bastante junto com a fisiologia. Natan, Silas, de novo, embora tenha só dois jogos do Mineiro, nesse último jogo a gente viu algumas pequenas diferenças de posicionamento da zaga ali, principalmente na questão de saída de bola e também de alguns lançamentos mais longos, isso já é orientação do Turco? Olha, não, isso vai dentro do jogo, né, o que o jogo está te pedindo naquele momento, às vezes, não está te pedindo um passe curto, às vezes, está te pedindo um passe longo, e isso o Hever tem muito bem, tem procurado evoluir nesse quesito, então, isso vai dentro da característica do jogo, o que o jogo está pedindo, então, foi a gente que toma as decisões dentro de campo, mas ele tem falado bastante para os atacantes atacar a linha, a última linha do adversário, então, eu acho que faltou isso contra o Villanove, e nesse jogo a gente pode fazer muito bem, então, eu espero que a gente possa continuar crescendo, jogo após jogo, para a gente fazer uma grande temporada. Obrigado, Natan, pela participação na entrevista coletiva na manhã, aqui na cidade do Galo, TV Galo, o canal da massa.